Nelfid na PAN, oferecimento Banco Original. Baixe o aplicativo e abra sua conta em minutos, direto pelo celular. Bom dia equipe, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Preparem-se para o pior. Essa foi a mensagem do fundo de Venture Capital, Sequoia, um dos mais badalados do Vale do Silício, para todas as suas empresas investidas. O Sequoia é famoso por ter investido na Apple, no Google, no Airbnb e tem bilhões de dólares investidos em diversas startups. O gatilho para esse aviso, para essa carta enviada para suas startups, é o coronavírus. A empresa diz que é preciso ter cautela durante essa crise. E afirma também que os empreendedores terão de cortar na carne e fazer ajustes, porque em tempos de crise como a do coronavírus, as receitas caem e os custos continuam aumentando. O Sequoia ainda alerta da seguinte maneira. Abre aspas. Você tem realmente tanto capital de segurança quanto pensa? Poderia suportar alguns trimestres decepcionantes se a economia continuar fraca? Já fez planos de contingência? Onde você poderia cortar as despesas sem prejudicar fundamentalmente os negócios? Faça essas perguntas agora para evitar consequências potencialmente dolorosas. Ou seja, o Sequoia está muito preocupado e é um fundo que dita as regras no Vale do Silício, que é o centro da inovação nos Estados Unidos. Se o Sequoia está preocupado, é bom todo mundo ficar de olho no que pode acontecer com a economia global e com as empresas nos próximos meses. Bom pessoal, é isso aí. Mais informações em neofed.com.br e até mais.